Bom, a Cláudia no bloco passado falou da questão do feminismo negro, trouxe a questão das sambistas e eu queria trazer um outro recorte da questão da educação e a população negra. Martinho, te parafraseando, que felicidade passou no vestibular. Aos 79 anos você resolveu fazer faculdade de relações internacionais e nos últimos anos houve uma crescente da população negra inserida nas universidades muito por conta das políticas de ações afirmativas, políticas públicas. O que você pretendia ao entrar na universidade? Eu fui para a faculdade com o objetivo de adquirir conhecimentos, porque eu já tinha a parte diplomática das relações internacionais, eu já tinha. Aí eu fiz vestibular, me submeti, falei aquela frase do samba, passei e falei felicidade, passei no vestibular. Mas a faculdade é particular, e era mesmo, foi o Inastácio. Aí, frequentei durante três anos. O curso é de quatro, mas o último eu não quis fazer, porque ele era direcionado mais para os alunos que queriam entrar para o Instituto Rio Branco, ou preparando eles para o mercado de trabalho, que não era o meu caso. Mas foi muito bom. Na época, tinha o FIES, aquele financiamento, a educação do governo Lula, e tinham muitos negros na sala, negras e tal. Era uma coisa mista, assim. Muito legal. E hoje avança mais isso, porque muita gente pensa nisso, temos que estar nos lugares, temos que estudar, temos que melhorar, temos que avançar. É uma conscientização que a gente está tendo.